Olá suculindos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou Maria Costa e você está no canal Suculentas da Mayra etc e tal. E no nicho etc e tal, vim trazer para vocês hoje como eu faço a minha tapioca, ok? Espero que vocês gostem, se vocês gostarem já deixe seu like que é maravilhoso e inscreva-se e ative o sininho de notificações para que todas as vezes que postarmos novos vídeos você seja notificado. E agora sem mais delongas, bora para o vídeo! A minha tapioca eu faço do polvilho polvilho doce, tá bom? Vamos fazer juntos para vocês verem como eu faço? Eu espero que vocês gostem! Bom meus amores, eu vou mostrar para vocês como eu faço para fazer minha tapioquinha, minha tapioca. Eu não compro a tapioca pronta, porque ela já vem conservante, eles dizem que não, mas claro que vem, porque a goma, depende que a gente molha, uma semana mais ou menos só que ela dura. Isso eu falo por experiência própria, porque eu sou lá do Pará e lá nós compramos a goma pronta, né? Aí a gente só faz passar no crivo e a gente já compra até coadinha, direitinha. E a fresquinha é uma delícia, é outra coisa, o sabor é outra coisa. Mas quando nós chegamos em Plumenau, nós não encontrávamos ainda tapioca para vender, né? E aí um amigo do meu genro até que ensinou para ele, e eu vou ensinar para vocês hoje. Foi muito útil para nós, né? Quando chegamos, não encontrávamos para comprar. E eu garanto para vocês que saibam bem mais em conta, você vai ter mais tapioca para você fazer, mais material para você fazer sua tapioquinha, do jeito que você quiser fazer. Mas eu vou ensinar para vocês como fazer do polvilho doce a sua tapioca, tá? Eu vou usar aqui um quilo de polvilho doce. Sempre assim, quando a gente está gravando, passa carro do leite, carro do supermercado, carro de tudo, né? Fazer o quê, né? Aqui eu reservei 600 ml de água, mas eu acho que eu não vou usar tudo isso. Vamos ver, eu vou dizer para vocês do tanto exato para deixar ela prontinha, tá? Vou colocar aqui quase meio, coloquei água, né? Agora eu só vou fazer, é mexer para ela poder, essa água encorpar toda aqui, tá? Para hidratar o nosso polvilho doce. Aí com ela, ela já depois de pronta, eu ponho na geladeira e dá para fazer pão de queijo, dá para fazer pão de tapioca, dá para fazer um monte de receita. Não só a tapioquinha em si. Dá um pouquinho. Dá um pouquinho de trabalho, mas só se a gente quer fazer economia. Eu compro um quilo de polvilho aqui na minha região, estou comprando a R$6,00 do quilo. R$6,00. Depois dele umedecido, depois dele hidratado, ele vai para quase o dobro do peso. Enquanto que a tapioquinha pronta, você já, a tapioca pronta, você já compra ela hidratada. E você está comprando, né? Fez com a água já, né? Ó, desgastei mais ou menos 550 ml de água para um quilo. Mas aí, você, você vai umedecendo. Ó, ficou assim o ponto de farofa, ó. Tá? Ela está pronta para ser processada. Eu passo no, eu passo no crigo, tá? Agora, vou passar uma peneirinha. Quando o ponto é exato, Você sentiu que ela umedeceu toda, hidratou toda. Ela não precisa ficar molhada, porque se ela ficar encharcada, gente, ela fica... Não tem como você fazer esse processo que eu estou fazendo agora aqui. Certo? Olha como fica. Prontinha para você fazer a sua tapioca. Está prontinha, tá? Eu vou... Vou... Passar na peneira toda. Bom, voltando aqui com vocês. Já passei na peneira tudinho, tá? Eu pesei, deu um quilo e meio. Fora... O recipiente, tá? Acabei de pesar, tá? Depois de hidratada, um quilo ficou em um quilo e meio. Então, é um ganho de meio quilo de tapioca, né? Se você comprar um quilo, dá para um quilo e meio. Ele fica em um quilo e meio depois de hidratado, coado. E agora eu vou fazer uma tapioquinha para vocês verem como eu faço. Tá bom? Beleza. Agora eu vou fazer uma tapioquinha para vocês verem. Como eu faço, tá bom? Deixa eu esquentar um pouco. O recheio da tapioca. Então, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. Pode ser com carne seca, pode ser com frango, pode ser com legumes, pode ser recheio doce. Da forma que vocês quiserem. Eu gosto com coco. O leite de coco e a massa do coco. Fica uma delícia, bem molhadinha. Mas essa aqui, que eu estou fazendo para vocês, eu vou passar um manteiga, que ela fica uma delícia também. E é rapidinho, ó. Não precisa muito tempo, tá? Só virar. Pronto, já virei. Tá? Tem que ser rapidinho. Eu não gosto. Tem gente que deixa até ficar torrada. Eu não. Eu gosto assim. Para mim, já está pronta, porque ela fica bem macia. Aí eu passo a manteiga. Passo uma mantequinha, tá? Aqui está um pouco no improviso ainda, que nós estamos aí em fato de transição para a nossa cozinha, para cá, para a sala de jantar. Então, está pintando aqui ainda, está assim, no serviçal. Serviçada do... Aí está tudo bagunçado ainda. Estão arrumando para deixar tudo bonito, depois que estiver tudo prontinho. Aqui é a parte que pegou fogo, não. Deixar bem lindo, se Deus quiser. Tá? Aqui a gente faz isso aqui, ó. Enrola. E está pronto para comer a tapioca. Delícia. Para tomar com café. Gente, é uma delícia. Façam o que vocês vão gostar. Experimente fazer a tapioca de vocês. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça, deixe seu like. Inscreva-se. E ative o sininho de notificações. Para que todas as vezes que postarmos novos vídeos, você seja notificado. Um beijo no coração. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí Amém.